Quer mais que um bom motivo para iniciar a sua faculdade ou a sua pós-graduação? Na Black Friday do Claretiano você estuda com 40% de desconto no curso todo. Mais que um desconto, no Claretiano você encontra mais conhecimento, mais empregabilidade, mais sucesso profissional. Oportunidade de verdade é aquela que transforma o seu futuro. Acesse blackfriday.claretiano.edu.br e garanta já o seu cupom. Black Friday Claretiano. Mais que um desconto, um projeto de vida.